E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai estar utilizando o carrão novamente, tá bom? Fazendo um ritmo de pop rock, que é o que a gente tá aprendendo. E aí, como foi a última aula? Conseguiram executar o ritmo? É importante que cada ritmo passado anterior, vocês estudem bastante, porque sempre, cada semana, vai ficando mais difícil, tá bom? Então é importante a gente estudar. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Que o professor vai estar aqui para sanar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá para o segundo ritmo? O segundo ritmo vai ser um pouquinho diferente, tá? Então o primeiro grupinho é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Direita e esquerda, sempre, tá? 1, 2, 3, 4. O segundo grupinho vai ter também uma nota aguda e depois a grave. Então vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4. Forte, ó. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Tá bom? No terceiro, vai ter uma nota grave. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. E no último grupinho vai ter só uma nota forte, né? Uma aguda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Vamos fazer inteiro, bem lento. De novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Vou colocar uma música agora para vocês. Lembrando, quem não tiver o carrão, pode fazer no corpo, o ritmo. Dá certo, tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos lá. Vou soltar a música agora para vocês tocar junto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Valeu, galera!